E salve salve galera, Carlos PC Gamer na área pra mais um vídeo galera E hoje trazendo pra vocês Brasil e Paraguai no pré-olímpico É isso aí galera, pré-olimpíada já chega deixando o like e se inscrevendo no canal pra fortalecer Beleza galera, vamos que vamos Fico aí com essa bela gameplay Lembrando que eu estou jogando os times principais pra poder fazer Tá fazendo essa simulação pra vocês, beleza galera Então tamo junto, valeu, fica aí com a gameplay, é nóis Começou um jogo aberto, de muitas chances de gol E se a gente der um pouquinho de sorte, muitos gols dos dois lados Autoriza Sandro Meirahit Bola rolando pra você a partir de agora Não conseguiu, falta nele Com fé no pé Recebeu, botou na frente Everton Levando E é isso Entrou GOOOOOOOL E só não entrou de vale tudo porque teve humildade em gol 1 a 0 É um jogador que tem uma visão de jogo boa Tá com um dinamismo bom também E hoje pelo esquema dá um pouco mais de liberdade a ele Não precisa voltar tanto pra marcar Aí ele tem fôlego pra poder chegar lá na frente pra finalizar O que é a tal da confiança, hein? E a gente fala sempre, né? E aí Ergueu a cabeça, procurou a opção Cruzamento Experimentou! Futebol na Globo, aqui é emoção Shopee Drama Shopee é assim que se faz Se apresenta é a opção Dá um chutão pro ataque Torcedor não gosta Tentou o passe mais à frente Tá matada a falta Experimentou, bateu por um gol Teve a chance de fazer Futebol na Globo, aqui é emoção Vivo, o dobro de velocidade Chegou 4G mais Entrega mais à frente Boa bola Bate pro gol Apita o árbitro Fim de papo no primeiro tempo 1 a 0 Tudo pronto Autoriza Começa o segundo tempo Na tela da Globo A partir de agora pra você Acabou desarmado Tentou o passe Boa bola Tocada Gabriel Tá marcado o impedimento Que saber de brincadeira não Os torcida aplaude Aí tentou o passe mais à frente Tentou o passe mais à frente Aí o Gomes Recupera a força de bola Sensacional Teve a chance Bola em profundidade Já botou na frente Bola em profundidade O que é isso? Tentou o passe Botou força nessa bola E só lateral mesmo, é isso Caciba? Na bola, arremesso lateral O assistente quando ele não tremula a bandeira está dando lateral, né? Vamos junto e acertar Está na beira do campo, prontinho para entrar Tentou o cruzamento Coutinho Gonzalez Neymar Tentou o passe mais à frente Dá um chutão para o ataque, o torcedor não gosta Recebeu em profundidade Pode até bater para o gol É isso aí galera Feedback com vitória do Brasil por 1x0 No pré-olímpico, obrigado por assistir Galera, tamo junto Até a próxima E falo Amém Amém Amém